Digno Assim sendo, com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador Escolhemos este nosso irmão Francielio dos Santos Para a ordem do presbiterato E digamos juntos, bem forte, graças a Deus Está fraco Caríssimos irmãos, irmãs, missionários, missionárias Mirins também, porque tem missionários mirins Tem crianças aqui, acompanhado por adultos Que já saborearam missão em suas paróteis E estão aqui com a gente Missionários mirins Juventude e adolescência mirim Aliás, missionária Famílias missionárias Idosos e idosas missionárias Religiosas, diáconos Padres da nossa diocese Padres também de outras dioceses Da minha diocese de origem Padre Francisco Na minha diocese Até um ano e meio atrás Padre Jorge, que era o meu vigário Era o pároco da catedral Eu era Era o meu pároco Quando eu estava lá em Viana Diáconos Também que vieram de fora Geraldo, obrigado E a presença Então de todos vocês Obrigado familiares Também do diácono Franciélio E Franciélio É uma alegria grande Nossa Estarmos aqui hoje Reunidos O pessoal da Pascom Da Pastoral da Comunicação Da cidade de Caxias E também de outros lugares Pessoal da imprensa Vocês que estão nos acompanhando Através das rádios Das redes sociais É com muita alegria E muita satisfação Que a gente chegou a este Momento aqui Vocês olhando Para As arquibancadas Vocês vão ver Quem está aqui da minha direita Olha E do outro lado Vê compromisso Missionário E convicção Quem está na minha esquerda Olha E vê Conversão A missão Continua Esse foi o percurso Que a gente fez até aqui Ainda falta O quarto A missão Continua Mas já passamos Pela experiência Da conversão Também Da convicção Do compromisso Missionário E estamos abertos A que o espírito Vai suscitar Na nossa igreja Diocesana Mas em toda A igreja do Brasil Agora Com as novas Diretrizes Da CNBB E particularmente Fincados Firmados Na rocha Com quatro Pilares importantes A palavra O pão A caridade E a missão Então nós estamos aqui Unidos A toda essa igreja No Brasil Dio A Obrigado.